Você precisa olhar o seu paciente também com a boca entreaberta. Por quê? Olha a diferença, o degrau que existe de um incisivo para o outro. O hélio mais tem um desgaste aqui. Tá bom, mas eu estou vendo que esse incisivo está menor que esse. Eu preciso fazer uma dobra extrusiva para esse dente, que vai ser também intrusiva para esse dente. E essa dobra vai ser muito pequenininha. E ela vai ser onde? Só aqui entre os dois centrais. O hélio mais, se você fizer uma dobra só aqui entre os dois centrais, não vai impactar em todo o M-arco? Não vai, eu te garanto que não vai. Por quê? Primeiro que eu faço isso todo dia, dia inteiro, durante muitos anos. Não impacta. Segundo, para quem não quer acreditar só na minha palavra, a dobra que é feita aqui, ela tem uma ação nesse incisivo, porque está perto da dobra, uma ação forte. E aquele resto de fio que passa para lá depois da dobra, essa dobra vai se dissipando. Se acontecer uma pequena reação nos outros dentes, você não vai nem enxergar, você não consegue enxergar. Então pode fazer a dobra só aqui no meio. Tá bom?